Quero deixar registrado aqui Que eu não aguento mais Sempre que eu levanto da minha cama O geek vai pro meu lado da cama Olha isso Foi pro meu travesseiro, cara O seu lugar de cama é esse aqui, geek Não é esse Sai da minha cama É sempre assim Sempre Você tá dormindo aqui no seu lado da cama Aí eu acordo, vou tomar banho Quando eu chego do banheiro Tá no meu lado da cama No meu travesseiro ainda, geek Meu Deus E eu sei que você tá cagando pra mim Porque você não respeita o seu pai Entendeu? Seu pai dá um duro danado todo dia E você vai e deita na cama dele Do lado da cama dele Sendo que você tem o seu Não se faz